Vai Acerola, vai curtir um baile não? Nem vou, mano Ah, tá bom pra cima, Acerola, curtir um baile funk Vai Ué, mano, mostra pra ele Mostra pra Acerola como é que é a palha, bota aí Vai, 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 vai Vai Acerola, curtir um baile funk Já nem dançar, como é que é o bagulho? Tá valendo, vale, 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 vale Pega, gente, tá valendo? Ué, Acerola, vai curtir um baile aqui, pai Tu tem essa cara bonita? Tô cara bonita Nem vou, mano, nem vou dançar, mano, não, nem vou Qualquer movimento é dança Tilatim, 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 tilatim. Vai! Bandido, bandido não dança, bandido balança Vai! Bandido não dança, bandido balança Vai! Vai, vai, vai pra esquerda Nós também vai pra direita Vai, sobe, vai, desce E a novinha se loupece Vai, 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 vai pra esquerda, nós também vai pra direita Vai, sobe, vai, desce, é novinha se louquece Vou chamar eles pra dançar que eles vão dançar contigo Vai bandido, vem bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido Vai bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido Vai bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido O exame do youtube é o foco da esperança, muito querido, muito querido Vai, 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 vai pra esquerda, nós também vai pra direita Vai sobe, vai, desce, é novinha se louquece Vai, 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 vai pra esquerda, nós também vai pra direita Vai, sobe, vai, desce, é novinha se louquece Vou chamar eles pra dançar que eles vão dançar contigo Vai bandido, vem bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido